Earth in the Beach O tempo é meu maior inimigo Estou preso dentro de um paradoxo Por mais que eu tente eu não consigo E tudo no fim é tão monotonoso Eu queria ter uma máquina do tempo Pra poder escrever o destino novamente Não importa o que eu faça, eu só penso em você E saber que o tempo não foi a favor da gente Eu preciso entender o porquê Tudo que eu faço só me resulta a você Você é o motivo da minha alegria Quero você comigo todo dia Te abraçar e te beijar Sem deixar esse tempo acabar Eu, tu, nós dois aqui Não tem porquê deixar esse tempo fugir Eu, tu, nós dois aqui Nós podemos fazer esse amor existir Tempo, tudo passa em casa de tempo Mas queremos estar aqui Eu, tu, nós dois aqui Eu, tu, nós dois aqui Eu, tu, nós dois aqui Pra finalmente, nós não entramos em nós Eu queria ter uma máquina do tempo Pra poder escrever o destino novamente Não importa o que eu faço Eu só penso em você Vocês sabem que o tempo não foi a favor da gente Preciso entender o porquê Tudo que eu faço só me ajuda a você